O meu nome é Raimunda de Nazaré. Eu trabalho com a família, com a casa doméstica. Vivemos aqui, já faz mais de 18 anos. O que eu acho de bom é o passadil da alimentação, né? Porque quando a gente não tem a janta, como é que não fazer para conseguir a janta? Não tem o dinheiro para comprar. Mas tem o matapi, tem a rede. Aí coloca a rede, de manhã coloca o matapi e de tarde já tem a janta. Aí no outro dia já é a mesma coisa. Embora que seja repetida aquela refeição, mas tem. Eu vou imitar um galo. Como é que tu vai imitar? O cachorro é grande. Só temos escola até o quinto ano. Aí meus filhos vão passando e para mim poder colocar ali no sexto ano eu tenho que mudar de município. E aí fica difícil. E a segurança, né? Que antes a gente vivia mais tranquilo e hoje a gente não vive mais como vivia. A gente fica com receita e de repente chegar alguém de mal na casa da Xins para... Quem prepara o urucu? Essa só vai para mim. Ninguém quer sujar a unha. Tira, né? As bajas, aquelas que já estão boas, maduras. E faz um... Sobe tudinho e depois coloca na vasilha. Amassa bem. E coloca a água, né? Até ficar no ponto. Porque aqui não fica muito grosso nem muito fino. Assim tem que ter o urucu para dar a cor. No arroz, no feijão e no peixe. Eu nasci em Breves, na cidade de Breves. Me criei no interior. E eu sempre, né? Vivi com meus pais aqui. Estudei aqui. Estudei aqui. E eu... Tinha sempre um sonho, né? De ser professora, assim. E conseguir... Mas... De tantas lutas, né? Que eu achava que era muito difícil. Eu não tinha concluído meus estudos. E achei que era muito difícil e desisti. E hoje... Eu me arrependo. Porque eu tenho a minha família. E meus filhos precisam. E hoje eu não posso ajudar. Meu marido não tem emprego. E eu também não tenho emprego. Meu marido não tem que serão falsificadas. Vê e de Eu comecei aqui nessa matiga madeireira, né? Aqui da Fontema, eu trabalhei três anos aqui nessa escola, é vereador Raimundo Neves. Eu tinha uns 20 anos. Aí quando eu trabalhei três anos aqui na Fontema, eu não tinha filho. Depois disso eu tive que mudar porque os alunos foram se diminuindo. E como eu não era concursada, aí eles me mudaram para outro lugar. Foi onde eu trabalhei mais dois anos, lá no Rio Companhia, município de Breves. Foi depois que eu arrumei o marido. Aí foi que eu desisti a primeira vez de trabalhar, fomos embora para Belém. Aí voltei, aí nós nos separamos. Aí voltei de novo na Semed e eles me deram de novo outra chance. E eu tornei de novo a desistir. Por esse motivo deles me colocarem mais para longe, assim. Outro lugar que não fosse próximo da família, né? Porque o meu salário só dava para me pagar o meu transporte, para me voltar, para me ver a minha filha, que eu tinha uma filha que ficava com a mamãe em casa. Dá uma boa roda, hein? Você viu aí que não... Falta um negócio do... do enfermeiro para curar, olha como está meu pé. O que aconteceu com o seu pé? Eu fui empinar um pedaço de pau ali para enxugar, para me queimar aí no fogão de lênia. E quebrou o pedaço que estava... Um pedaço comprido aí embaixo. Quando eu quebrou aquele pedaço, eu rio em cima do meu pé. Aí foi... Saiu um pouco de sangue, mas depois... Calmou, mas... Eu levei andando no sol, né? Aí pegou esse negócio vermelho aí. Tem que ir no médico. Tem que ir daqui a... Três horas de viagem para chegar lá. Sim, mas quantos dias faz que o senhor está assim? Sexta-feira, mas... Sábado. Começou, mas agora vai assim desse jeito. Não tomei o remédio, não tomei o prêmio para trazer, né? Então, mas o senhor não vive aqui sozinho. Não, de vez em quando tem o... Pessoal que vem. Vem de Macapá, estou esperando o outro filho que veio. E não ia demorar para Macapá e já vinha de novo. Ainda tem uma turma que vem das férias de novo. Tem vez que enche aqui, isso aqui. Quantos filhos o senhor tem? Eu não sei nem a conta. Não, mas tem... Tem para Macapá, tem para Belém. Tem em breve. Ainda tem uma que está... Vai lá para a banda da França, que ela mora. É difícil lá vir. Desde cinco anos eu saí. Não tinha pai mais. Aí fui com a minha mãe trabalhando. Aí foi... Comecei pela seringa. Depois, saí da seringa, comecei nas roças. Andei empregado uns tempos. Aí quando eu desempreguei, já não peguei mais emprego. Já está de mais velho. Mas estou aposentado do povo rural. Trabalhei muito. Totalmente o senhor está com quantos anos? Nem me lembro bem como ele está. Está com 89 anos, senhor. Faz 80 agora. É. É isso mesmo. Dia 13 de agosto, ele faz 81. Está quase no fim da picada, já. O senhor nasceu aqui? O Macujubinzinho. O rio que tem para lá, sim. Dentro do Macujubinzinho tem o Macujubinzinho, que se chama. Quais são as mudanças que o senhor tem visto aqui no Tajapuru ao longo desses 80 anos? Uma coisa mesmo que tem. Hoje em dia o cara... Só Deus que liga o cara de morar sozinho. Passa a noite e só... Muito bandido, muito assalto que vem dado. E mete medo mesmo. E primeiro não existia isso. Se a gente deixava uma... Um caixa de banana na beira, podia cair lá. Ninguém tirava, mas agora ninguém pode plantar nada. Aqui já levaram meus bagulhos daí. Mas não resiste a queixa também. Desses. São todos... Bandidão mesmo. Que assassino o cara que esteve aqui agora. Por aqui, aqui o armador de rede, aqui assim. Dá um negócio do corte aí. Cheio de bagulho também. Roupa não é problema. Roupa velha. Não quiseram roupa. Mas negócio de terçado, essas coisas tudo... Levaram. Negócio do fogão também não quiseram. Que lá é gente conhecida que vivia comendo aí. Fazendo almoço. Chega na hora do almoço, bora almoçar. Aí não tinha coragem de levar o fogão. Quantos netos o senhor tem? Não sei, mas até um tempo eu estava com 50. 50 netos. Bisnetos. Já tenho tetere-netos. Os tetere-netos ainda não chegaram por aqui ainda. Vieram passear. Era o lugar do motor de luxo. Só que eu... Arrombou o motor e eu botei umas galinhas aí. Só o cara aí. Roubaram o motor? Não, eles não prestam mais. Mas da vez que roubaram, levaram. Assim mesmo, velho. Aí não comprei. Outro que eu tenho medo de... Pessoal querer e eu não querer entregar. Essa mesa aqui fica cheia de gente. No dia do Natal. Esse aqui é guarda... Apelido guarda-louças de... De vidro. Aqui é o fogão que o pessoal não quiser levar isso aqui. Ficou aí. Essa água é de onde? Ela é do rio. E o que que coloca nela pra ela ficar boa? Olha, eu não sei como é o nome do remédio até. É isso que a gente compra lá na taberna. Negóis de sentar água. Essa casa ainda é mais grande. Mas nós vamos dentro ali pra frente. Pega a água daqui do poço e joga aqui nesse balde. Aí cai lá e vai lá na cozinha. Quem fez esse sistema? Esse sistema foi o meu genro esse. Esse que saiu. A poça é esse aqui. De estampa e puxa aí, ó. Essas raízes? É de açaízeiro. Tá varando pra aí. E o meu filho quando chega, ele já faz isso. Serviço aí. E o meu filho quando chega, ele já faz isso. E o meu filho quando chega, ele já faz isso. E aí, o meu filho. Tá bom. E aí, o meu filho, o meu filho. E aí, o meu filho não deixa o interesse aqui. E aí, o filho é um quê? E aí, o filho é um quê? Boa noite. Em casa eu faço tudo, lavo louça, lavo roupa, passo pano na casa, só o que eu não faço é quase encher água e partir lenha, prato peixe, faço almoço, faço a janta, o café da manhã é tudo eu que faço, às vezes quando eu tenho um tempinho eu vou para o terreiro, dou uma roçada, dou uma capinada se tem alguma planta para estercar eu esterco, se tem alguma planta para plantar eu planto eu tenho que ser parado eu tenho que ser parado eu tenho que ser parado não aí chegaram com açaí a água está no fogo e eu vou destemperar com uma água fria, colocando água quente, aí para ficar no ponto para amolecer o açaí eu derramo, mas tem que ser mais quente do que fria, sabe, para matar algum tipo de inseto que tiver depois desse processo ele vai amolecer, a gente vai escorrer aquela água, depois coloca uma água fria para lavar lava várias vezes, enquanto o buiá estiver sujo ainda, ou alguma coisa que buiá na hora que estiver lavando, a gente continua jogando água até e o que está faltando para a senhora voltar a estudar? é a condição financeira, né? eu não tenho tenho sete filhos e eu procuro ajudá-los de toda maneira se eu tirar deles para fazer isso vai prejudicar, não tem como ajudar eles que foram fechando para ele eu queria ficar... e eu estou fazendo eu estou fazendo porque... eu estou fazendo eu tenho que jogar eu tenho que jogar eu tenho que jogar É um peixe, é um peixe cozido? É um peixe cozido. A minha irmã me deu conselho, ela falou pra mim que se eu quiser continuar, que tudo que eu gastar com esse meu, com o que eu quero, com esse sonho que eu quero voltar a lecionar, um dia eu vou ter de volta. Preguiça pro anagoga. Só tem sete filhos? Sete. Uma que é só minha, de 25 anos, um de 18 e outro de 16 anos. Onde estão os outros? Os outros três? Treze. Em breve. Minha filha terminou o terceiro ano, ela quer entrar na faculdade e os outros não estão. Um está no sétimo e o outro está no oitavo ano. Recentemente, três anos, ela se separou do marido e ela queria estudar e eu ajudei ela. Hoje ela terminou o terceiro ano, ela tem um filho, né? Ele ajuda com a despesa e eu ajudo, às vezes, com 200, 300 reais, porque a minha bolsa-família é 386 reais. E a alimentação é ela que ajuda os irmãos nessa parte. Expecialmente é humanidade? Querida, selectivicos em pessoal. A alimentação é uma escrita kw neta. Minha filha fort, né? Meu filho dijei mon desigas de coberta a pes castanha�만. Minha filha frithaenosa Só crendou, workers em conecta-l боль e alômbra. Penha de nourricion das tapas de melanchotas. Uns er Commission se amakeим ämishes no sítrico. O que é que é meu pai? Dei, dai, dai, dois e an. E o que a senhora acha desse programa Bolsa Família? Para mim, para a gente, na nossa família, foi muito bom, porque a gente não tinha condições. Quando eu fiz o primeiro cadarço da minha Bolsa Família, minha filha tinha sete anos, essa é uma que tem 25 anos agora. E a gente conseguiu, eu consegui abrir crédito para me comprar, compramos motor, compramos gerador, rádio, penteadeira, cômodo, colchão. Hoje, no momento, nós fizemos só setenta e cinco, e é um real, dá setenta e cinco reais, mas eu faço mais, faço cento e cinquenta, duzentos, conforme a lojura que eu vou. Amanhã é ela que vai. Boa para vir, lá do Antônio Lemos, gasto uns quinze minutos, né, de piqueta. Estão levando sessenta ou setenta e cinco, porque a gente, se fez setenta e cinco, né, tem que deixar cinco e levar setenta. Sempre a gente, quando a gente faz a massa, tem que deixar dois ou três, quatro. Eu dou sempre dois para o meu pai, a gente dá dois para o meu cumpadre ali. Eu sou associada também na pesca. Toda pessoa que é associada na pesca e tem a Bolsa Família, ela tem um mês que a gente não recebe. Inclusive, esse mês eu mandei o meu cartão e foi justamente esse mês que não saiu o meu dinheiro. O seguro-defesa, ele é quatro parcelas do salário mínimo. E essa antena aí, funciona? Não. O que que tu assiste com ela? É novela, jornal, jogo. Qual é o canal que vocês veem? A Globo. Só vê a Globo? É só a Globo, Marco. Atual, olha. Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Bora! Canoa leve que voa Da proa e vejo que voas Na brisa leva a canoa Revolam asas, revolam Eu navego as veredas dos rios dos cipéis Por ureis, ananis, dos varais Das aningas e cais dos moleques Cachorros ali Eu navego as verdades dos rios dos ciprais De palmeiras, palmeiras, açaí De igrejas e centenas ruins Eu navego o que resta de verde aqui Dentro dessas tabelas tem mim E na dor, e na dor Canoa leve que voa Na proa eu vejo que voas Na brisa leva a camboa Que voas as Eu navego as veredas dos rios dos cipéis Por ureis, ananis, dos varais Das aningas e cais dos moleques Cachorros ali Eu navego as verdades dos rios dos ciprais De palmeiras, palmeiras, açaí De igrejas e centenas ruins Eu navego o que resta de verde aqui Dentro dessas tabelas em mim E na dor, e na dor Eu navego o que resta de verde aqui Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E nós sabemos também que quando uma adolescente encosta numa balsa, eu acho que pode acontecer algo mais que não poderia acontecer, o assédio, a prostituição, e até jovens serem estupadas. E eu acho que é um risco, mas tudo isso que elas fazem, essa família, porque por aqui não é muita família, são bem poucas as famílias que agarram, fazem a sua venda, e eu acho que é mais necessidade, eu acho que se tivesse assim, se o governo, eu acho que se eu faço assim, em ajudar mais as famílias, assim, Ribeirinha, eu acho que não aconteceria isso. Sim, tenho dois filhos, tenho um da idade de 5 anos e um que está com dois meses de idade. Antes de ter o segundo filho, era possível sim, sair de breves assim, sem muita dificuldade, só que agora com dois filhos aí ficou muito mais difícil de sair daqui. Na verdade, para sair daqui tem que, ou é Belém, ou é Macapau, ou é uma cidade mais longe, né, quando você tem condições de viajar também, questão de moradia, essas coisas. Sim, minha mãe pagava aluguel para a gente, usando o dinheiro do Bolsa Escola, meus dois irmãos, eu morava junto, só que quando eu engravidei do meu segundo filho, eu decidi não morar junto mais deles, porque aí já ficava muito desconfortável, né, questão de privacidade, essas coisas, e aí eu vim para a casa do meu namorado, morar para cá com ele. Eu engravidei do João Arthur, eu estava com 22 anos, 22 anos de idade. Aí meu segundo filho, eu engravidei com 26. Enquanto é o meu sonho de cursar na universidade, é só, pretendo aguardar mais um pouco, que ele vai crescer um pouco mais e, na verdade, para poder fazer a faculdade, eu vou ter que fazer um curso técnico, né, de algo para conseguir um trabalho para poder pagar a faculdade. A minha fonte de informação é o jornal, eu assisto, eu acesso as redes sociais, eu me informo mais nas redes sociais do que no jornal. Eu estou muito ligada sobre o feminicídio, né, que é uma coisa que está acontecendo muito. Agora, aqui no Pará também tem muitos casos, assim, de feminicídios, eu assisto bastante, eu me digo muito nisso. O que eu gostaria de ser, né, na verdade, que eu gostaria de cursar mesmo, eu quero fazer o curso de Radiologia. Ah, o curso chegou aqui na cidade de breve nesse ano, de 2020. Só que aí já estou com o meu segundo filho, pequeno, aí não dá para estudar, mas ano que vem, com certeza, eu vou cursar. curso técnico, né, a faculdade ainda. A minha mãe, para mim, eu vejo ela como uma guerreira, né, porque uma vida no Rio de Janeiro não é fácil, todo mundo sabe, tem muitas dificuldades, e ela cuida de sete filhos, e também é, ela tem muita força de vontade, né, que ela sai, para fazer as vendas dela, é, ela luta para ter, para dar uma educação melhor para os meus dois irmãos que estão aqui em breve estudando. Faz cinco anos que eu estou aqui em breve, morando e estudando. Eu estava estudando o ensino fundamental, agora eu estou no primeiro ano do ensino médio. Para viver aqui em breve, eu conto com o apoio da minha mãe, que mora lá no interior, né, e, e com meus, com meus, minha parte dos meus familiares, que eu moro com eles, com a minha avó, com a parte de pai. Para viver aqui em breve, eu acho que eu gasto uns 300 e pouco reais por mês. Eu não gosto muito de viver aqui em breve, mas eu preciso. Eu tenho muita saudade de, meu tempo de criança, sei lá, de brincar, açaí, peixe, frito, muito, né. E eu vejo também que ela, que ela, que ela, que ela é, não desiste fácil. Ela tem muita fé que, que vai dar certo. Ela é muito guerreira. Eu acho que a mulher, ela está avançando mais, né, que o homem. É por isso que eu ainda tenho essa esperança, ainda assim, eu correr atrás dos meus estudos, que eu parei no segundo, quando eu ia fazer o meu segundo ano, eu parei. Foi quando eu engravidei do meu segundo, desse meu filho de 16 anos e, e eu achei que, que não, não tinha condição, né, e eu desisti. E também precisei de apoio, né. não tinha alguém assim, que disse, não, não desiste, que eu vou te ajudar, não. E eu acho que foi por isso. E hoje em dia, muitas pessoas perguntam, né, ainda pensam que eu sou professora, me chamam de professor, pensam que eu sou professora ainda e, e dão força para mim continuar, e eu estou pensando nisso. na vida lhe dá o mar, na vida lhe dá o mar. a vida lhe dá o mar... a vida lhe dá o mar... a vida lhe dá a... a vida lhe dá o mar... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.